Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um mercado da bola, mercado da bola muito agitado, nesse meio de ano os clubes brasileiros estão se movimentando bastante no mercado em busca de reforços, vamos falar um pouquinho do Atlético Paranense que está na busca de um zagueiro para essa temporada, o Furacão está interessado em reforçar a sua equipe para a Copa Libertadores, você quer saber quem quer esse zagueiro aí, fica até o final desse vídeo que você vai descobrir quem que é o zagueiro que o Atlético está querendo contratar, só que antes de começar esse vídeo só lembrando que se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal, deixa aquele like marotasso para estar fortalecendo o nosso crescimento aqui dentro do YouTube, ativa o sininho das notificações, porque assim você vai ficar por dentro de tudo o que está rolando dentro do futebol também com o seu time e é isso aí, vamos começar o vídeo, vamos para mais um mercado da bola, vamos falar do Furacão que está na busca por mais um zagueiro, quer reforçar sua equipe para essa temporada, para essa Libertadores, o Atlético está na Libertadores, como todo mundo sabe, e o Furacão está procurando um outro zagueiro para estar reforçando mais a equipe, para estar seguindo na Copa Libertadores, o Furacão tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, então a diretoria quer reforçar o seu elenco, quer trazer mais um zagueiro para estar indo com um time fortalecido para Libertadores e também para a sequência do Campeonato Brasileiro, que só está no começo, está só começando o Campeonato Brasileiro, o time tem que administrar Libertadores também, tem Copa do Brasil, mano tem muita competição para o Furacão, está disputando e o zagueiro é uma das prioridades aí para o Atlético Paranense nesse meio de ano, janela internacional está abrindo, o mercado interno também está aberto, então o Furacão está de olho no mercado, está dando umas sondadas aí para ver se vai conseguir contratar mais um zagueiro, mano, quer saber quem é esse zagueiro aí? Então vamos falar quem que é agora, o Atlético que é um zagueiro que atua no Santos, mano, o nome do zagueiro é Luiz Felipe, né, que está atuando no Santos, como eu disse, e o Atlético está meio que monitorando a situação do Luiz Felipe, que perdeu um espaço ali depois do Campeonato Paulista, né, mano, que ele deu aquela falha contra o Corinthians, então ele meio que perdeu o espaço ali na equipe do Santos e o Furacão está meio que de olho no Luiz Felipe, como eu disse, o Atlético quer reforçar a sua defesa para Libertadores e além disso, a equipe teme pela possível venda do Léo Pereira na próxima janela internacional de transferências que vai abrir já no mês que vem, cara, então a janela de transferências internacional vai abrir e o Léo Pereira pode sair do Atlético Paranaense, mano, e esse é o maior medo da diretoria, então a diretoria já está caçando um substituto para o Léo Pereira e o nome mais forte que está pintando no Furacão é o do Luiz Felipe que atua pelo Santos, né, como eu disse, o Luiz Felipe perdeu um pouquinho de espaço, né, o Santos está meio que com a sua defesa já formada e o Luiz Felipe perdeu espaço depois daquela falha que ele teve contra o Corinthians lá na semifinal do Campeonato Paulista, só que o Furacão não vê isso, não vê passado, o Furacão vê que o Luiz Felipe é um bom zagueiro, é um zagueiro que vai proporcionar ao clube bons resultados, então o Furacão está meio que de olho aí no Luiz Felipe e o zagueiro do Santos pode ser mais um reforço para a equipe do Atlético Paranaense já neste meio de ano, cara, o Atlético está trabalhando muito forte, a diretoria do Furacão está trabalhando muito forte para montar uma equipe competitiva, para ter bons resultados na Libertadores, no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, Furacão disputando várias competições e para isso a diretoria quer fortalecer a equipe e quer trazer um bom zagueiro para estar podendo substituir o Léo Pereira caso ele saia nessa janela de meio dia, o Furacão está meio com o pé atrás sobre essa possível transferência do Léo Pereira, então já está tomando as devidas providências, as devidas precauções para estar substituindo esse zagueiro que é muito importante para o Furacão já nessas próximas semanas, esses próximos dias e o Luiz Felipe do Santos é então o possível novo reforço aí do Furacão para os próximos dias, mais informações sobre esse caso eu venho trazer para vocês aqui no canal, mas para isso, para ficarem por dentro de tudo que está rolando no mercado da bola e também com o seu time, já se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações porque assim você não vai perder nada daqui do canal, já deixa o seu like para dar aquela fortalecida e é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.